Admiro o senhor coronel da polícia militar não deixar a gente fazer o nosso trabalho É isso mesmo, né? Pode falar à vontade Pode falar à vontade Você pode falar à vontade, tá? Pode me mutar Eu tô escondido aqui, ei! Ah, amanhã eu vou estar nesse 6h30 da manhã Ó, viatura da polícia rodoviária federal Escondida atrás da rodoviária Aqui é a marginal Olha só, aqui é a marginal E aqui a viatura da polícia rodoviária federal E ali dentro do mato ali O policial rodoviário multando as pessoas que estão em certa velocidade Esse aliado pra ter uma força pra realmente fazer alguma coisa, sabe? O Elon Musk, olha lá, Elon Musk O cara mais rico do mundo Na verdade, passaram ele, né? Porque as ações da Tesla têm caído bastante ultimamente Devido à ascensão da BYD Que é concorrente chinesa no mercado de carros elétricos E isso tem feito com que a Tesla não seja mais a queridinha do setor automobilístico, né? E o pessoal tá querendo investir num mercado maior que o mercado chinês, né? Mas ainda é, sei lá, o terceiro cara mais rico do mundo É inegável que, tirando a posição dele no ranking de quem tem mais dinheiro É um cara extremamente influente na cultura americana moderna Além de ser rico, ele é muito famoso Ele tem um following muito grande Tem até um certo culto à personalidade Então, é um cara que demanda muito poder, né? Em várias esferas Ele tem várias esferas de influência Tanto empresariais, governamentais Intelectuais, financeiras Então, é um cara de calibre alto no mundo É um cara elevado, assim, sabe? Não é pouca bosta Senhor Elon Musk não é pouca bosta Você pode não gostar dele Você pode achar várias coisas dele aí A esquerda odeia ele pra caralho Mas é inegável que ele é um ser humano diferenciado, né? O cara tem uma empresa que lança foguete Que foguete que dá ré Tem a empresa de carros elétricos Revolucionou o mercado de carros elétricos Aí ele compra o Twitter Aí ele luta pela liberdade de expressão Aí ele dá a internet pra não sei aonde Internet no mundo inteiro O cara só faz coisa absurda, entendeu? Não é como se ele, tipo Pô, minha primeira empresa foi um escritório de contabilidade E aí depois eu abri um Um quiosque Em Manhattan Sei lá Depois eu fui construir casa Não O cara foi fazendo projetos absurdos Atrás de projetos absurdos Chegou ao topo do mercado Se tornando o cara mais rico do mundo Então, né? Acho que Não preciso ficar babando o ovo do Elon Musk aqui também Mas é um cara diferenciado Se o Bolsonaro tivesse ganho as eleições de 2022 O que a gente descobriu agora no domingo Jamais teria sido descoberto Porque o Flávio Dino Então o ministro da justiça Que agora tá no STF Ele disse que pessoalmente Iria se encarregar de forçar as investigações De forçar as delações e tal E o Rony Lessa simplesmente tava lá Para delatar, né? Já tava preso Tava já com a delação assinada E não delatava O Bolsonaro quando surgiu pela primeira vez O nome do Rony Lessa lá E aí era a época do governo Bolsonaro, né? O Bolsonaro falou Não, que eu não me lembro de quem é Tipo, você lembra aquele caso do Bolsonaro No Roda Viva Falando que roubaram a moto dele? Aquele episódio Que roubaram e levaram a arma do Bolsonaro e tal? Sim, sim, sim Sabe quem levou a moto Para o Bolsonaro Na casa dele Em Vila Isabel Onde ele morava? O Rony Lessa O Rony Lessa Que era pai da menina Que o filho dele namorava Tipo, vizinho de porta A gente não está afirmando então Que o Bolsonaro está diretamente envolvido Na morte da Marielle Franco Mas a gente está dizendo Que as pessoas que orbitam o Bolsonaro Inclusive, na campanha do Bolsonaro Tavam os dois irmãos do Brazão Fazendo campanha junto com ele São justamente As pessoas envolvidas no crime Contra a Marielle Franco Validando aquela frase Que a gente sempre repete De nem todo bolsominion Mas sempre um bolsominion É um ambiente E uma validação De determinados valores Que são os mesmos valores Das pessoas que Mandaram matar a Marielle Franco O Elon Musk Que está se associando ao Bolsonaro Para tentar dar golpe de Estado No Brasil Ele está investindo Quase toda a fortuna dele Em inteligência artificial Aí você se pergunta O que faz a inteligência artificial dele? Estadão Inteligência artificial do Elon Musk Pode ensinar a fazer bombas E a seduzir crianças Não vou falar nada Mas cuidado Quando um trilionário Começa a tentar se meter Na política interna do Brasil É porque alguma coisa ele quer E olha os valores dele Eu já entendi tudo Eu não acredito Era isso que faltava Eu vou colocar agora no Telegram E no Twitter No Twitter Alô Brasil Mudou A grande mudança já começou Não se preocupem mais com o mito Ele já está protegido Em lugar seguro O próximo presidente do Brasil Será Elon Musk É isso mesmo O homem das liberdades Todos poderão falar o que quiser No Twitter E a proposta do Elon O Musk É que Não existam fronteiras Cada um fale o que quiser É isso Deus Pátria Família Conhecereis a verdade E a verdade Vos libertará Elon Musk Talvez até Bolsonaro Seja vice Mas por favor Corram nos grupos Eu já estou aqui No meu Telegram Colocando no grupo Do Deus Pátria e Família Oh meu Deus Imagina só Trump Nos Estados Unidos E Musk no Brasil E o pior é que o povo Não consegue entender nada É que o Elon Musk Está cuidando É do din-din dele E o gado Está achando Que ele está protegendo As liberdades É isso Pessoal Que alegria Poder anunciar Nessa última semana Um Instituto Federal De Educação Tecnológica Na cidade de Toledo Foram 100 No Brasil inteiro E apenas 5 No Paraná E Toledo Está dentro É a terceira Instituição Federal De Educação Aqui na cidade Gente Isso é muito importante E como forma De prestação de contas Do meu trabalho Eu contratei Uma empresa Para divulgar Em painéis Em Altedor Nosso grande feito Fiquei muito feliz E para nossa tristeza Teve vândalos Que destruíram Os painéis Teve muita Pressão E ameaça E isso gente Se responde Na justiça E vandalismo É crime E essas ameaças Também são crime Eu vou continuar Trabalhando Eu estou orgulhoso De que a gente Conseguiu Já nesse um ano Terminar A 163 Entre Toledo E Marechal Rondon Um tapete Duplicadíssima Ainda mais Esse efeito Grandioso Desse instituto federal Aliás Esse instituto Vai atender Mais de mil alunos Inclusive Os filhos E netos Que ainda não vieram Daqueles que estão Vandalizando Esses cartazes E aí eu não sei Que é mais Estiloso Se é a sua amea A de álcool Ou a de estúdio Porque a minha Não é não Mas aí eu comprei Uma amea Com o senhor Que é com a capibara Que é o símbolo Aqui da cidade Esse bichinho aqui É a capibara A meia estilosa Do presidente É a capibara Fala meus turminhas Rapaz É sério mesmo É sério Que vocês Bolsonaristas Vão se apegar Nisso aqui Desde ontem Nas redes sociais Falando de uma besteira Dessa Turminha Fala sobre o músico O único que ocorre Que eu sei sobre o músico É uma marca de rolão Passando surrado Rapaz Quando eu falo Que vocês são As piores Direita De todos os tempos Vocês provam cada vez mais isso Porque eu assino embaixo A pior direita De todos os tempos Porque teve direita aí Menino que Mostrava proposta Queria Governar o país Mas mostrava proposta Mostrava algum Projeto Não Rapaz Essa direita Que foi eleita Através de Bolsonaro Foi eleita através de Bolsonaro Porque Bolsonaro Ele abriu um caminho E vocês Fizeram o que? Achar a brecha Que não precisa Mostrar Projeto Não precisa Mostrar Proposta De política Não precisa Mostrar Um Um Projeto de governo Que vocês Só precisam Defender o Bolsonaro E falar mal do Lula Fora eleito Pronto Por isso que o país Nunca mais Vai botar uma direita Para governar Porque vocês Estragaram Estão estragando A direita Desse país Peace Obrigado.